Música Queridos telespectadores, hoje quinta-feira, dia 31 de janeiro, nós também lembramos como igreja São João Bosco e somos convidados a meditar o Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto E tudo o que está em segredo deverá ser descoberto Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça Jesus dizia ainda, Prestai atenção no que ouvis Com a mesma medida com que medides, também vós sereis medidos E vos será dado ainda mais Ao que tem alguma coisa, será dado mais ainda Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Então, neste caminho de seguimento de Jesus Ele nos convida constantemente a escutar o que ele nos tem a dizer A abrir os ouvidos, a abrir o nosso coração Para acolher a sua palavra Para acolhermos todas as graças que ele derrama sobre nós Para acolhermos os dons do Espírito que ele comunica até nós Então, tudo isso que recebemos de Deus Por graça, por amor, não por mérito nosso Devem ser também usados por nós Não para o nosso engrandecimento E tampouco devem ser abafados no nosso coração Não devemos deixar com que o desânimo e o comodismo Atrapalhem a nossa missão cristã Muito pelo contrário Todas essas graças que recebemos de Deus Devemos fazer frutificar Colocar em prática Para que esta luz da salvação Para que o amor de Deus seja manifestado E percebido por todas as pessoas O mundo tem sede de Deus E nós somos convidados a ser cada vez mais Acolhedores e missionários nos dias de hoje E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém A Bíblia e Espírito Santo